A CIDADE NO BRASIL 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 É nesse período, é nesse ponto que nasce o que nós poderíamos chamar aqui de uma medicina ancestral Que ficou conhecida como chamanismo, conhecida como as práticas chamânicas Que cuida desse lugar, desse ponto dentro de nós E quando você não cuida desse ponto dentro de nós Nós geramos diversos mares, diversos problemas, mas o maior deles é a ilusão da separatividade Essa ideia de que nós somos separados da terra, dos ecossistemas, das pessoas e de nós mesmos Mas gera outros problemas também Então o Cherokee é um sistema tecnológico para cuidar dessa alma-corpo Para que ela se mantenha em conexão com aquilo que a núcleo, com aquilo que a sustenta E o que é que a núcleo e o que é que a sustenta? E aí a gente vai falar de um outro aspecto um pouco mais sutil O que sustenta essa alma-corpo é nada mais, nada menos do que a própria terra A própria terra, as forças da luna, as forças do sol, as forças das estrelas Não tem como nós vivermos individualmente sem sermos literalmente sustentados Por toda essa expressão maior Conexão de um senso mínimo na nossa memória De pertencimento e não de fragmentação com essas forças e com a natureza Nós devemos recobrar uma memória De que cuidar da natureza não é cuidar de algo fora de nós É extremamente necessário, não é para preservar e salvar algo fora de nós Cuidar da natureza é exatamente cuidar minimamente daquilo que nós chamamos de nós mesmos Cuidar de nós mesmos Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso ser E através desse cuidado do nosso ser Reconhecamos que verdadeiramente somos aqui, na verdade Esse aí foi o que a tradição fala Esse mesmo solto que nos ouve Uma síntese, por exemplo Primeiro, dizendo que Na minha percepção Há dois, três mil, quatro mil, cinco mil anos atrás Ao contrário do que se imagina As culturas antigas Elas eram mais conectadas Elas eram mais integradas E partindo bem especificamente da cultura tupi Que eu volto trazendo aqui De um modo que a ciência chama de empírico Os nossos antepassados souberam acolher Aquilo que hoje foi codificado dentro dessa ciência, dentro da bioenergética Eles souberam codificar uma linguagem Uma linguagem apropriada para o tempo de hoje Aquilo que as culturas antepassadas De alguma maneira mais direta Sem necessidade de Talvez de transformar numa linguagem teórica Mas transformaram numa prática Porque o que a cultura Os antepassados antepassados são contados E passados de geração a geração Eu perguntei lá atrás Há quase trinta anos atrás Como é que esses cantos Como é que esse conhecimento é transmitido através de cantos Quem ensinava A captação dessa sabedoria vem por vias Que não é a via dessa nacionalidade Do trabalho dessa inteligência intelectual Que eu que organizo Então, de alguma maneira Esses mesmos autores Que vocês colocam aqui muito bem Também conectaram Tanto quanto os antigos sábios Só que eu quero dizer que é uma linguagem Atual Uma linguagem contemporânea Só os mesmos e as notas